Outro caso de violência contra a mulher. Um homem foi preso por ameaçar a mulher com uma faca em Governador Valadares. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito tem várias passagens e fez ameaças aos policiais e à imprensa. O Miguel Brás está de volta ao vivo com esse caso. Miguel? Saulo, este caso vem do bairro Santa Terezinha e foi uma testemunha que ficou bastante incomodada com o barulho e com as agressões. Com o barulho e das agressões também, quem chamou a polícia militar. Portanto, os policiais militares foram para o local e observaram a residência. A polícia encontrou o homem com a faca na mão, uma faca tipo peixeira, e a mulher bastante assustada em um canto da casa. Porém, ao dar voz de prisão ao suspeito de 31 anos, ele estava resistindo e mesmo com a presença da polícia, Saulo, segundo a ocorrência, ele ameaçava a mulher e também xingava os policiais e, claro, os órgãos de imprensa que acompanhavam esta ocorrência lá no bairro Santa Terezinha. Então, este homem foi algemado, colocado dentro da viatura e, mesmo assim, ele deu cabeçada e chutes na viatura e, quando chegou à delegacia também, continuou com as ofensas. Portanto, ele foi levado para a delegacia e, claro, todas as providências foram tomadas. Saulo.